O Lá, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá, o Lá O Lá, o Lá, o Lá, o Lá O Lá, o Lá O Lá Serei covardinha ida embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de muito tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o mundo irá mudar? Há tanto ainda pra viver tudo mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há três anos atrás Amor e muito mais Estou pra tudo pra ver se você é capaz de me esquecer Abre-se o coração, galera Vamos do ar Filho de alimento Ajuda em nós Ajuda em nós Ajuda em nosso barco Vamos juntos, hein? Será que vai começar o ar? Agora sim Filho de alimento Ajuda em nós Ajuda em nós Ajuda em nós Depois de muito tempo juntos você pode deixar no ar Será que pensa que agindo assim eu poderá mudar Há tanto ainda pra viver tudo errado Nossa mão não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu ainda Deis anos atrás, amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nossa mão não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer É show papá Isso aí Oh coisa boa viu